Vamo que vamo, que o sol não pode parar Yeah Dia, oh, dia, oh, diamante, som da rua Hey ladies, hey Felaz Tá todo mundo ligado, tá todo mundo ligado Hey ladies, hey Felaz Então joga a mão pra cima, e vai Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Então vamo que vamo e o sono pode parar Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Então vamo que vamo e o sono pode parar Vem repita nice girl Vem repita bad girl Vem repita, babe, 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 girl O teu vestido, eu tô no naipe, é hora do show Eu tenho peso nos quilates, ganho com o meu flow Meu time me espera, tamo junto só os felas É hoje, eu chego nela, se constar é pouca ideia Vamos pro rolê, deixa acontecer Se você quiser curtir, sabe o que fazer Nós chegamos, tá lento, a balada tá quente Meu sombo, mas nos fala de rap e a pele E eu com o DJ, quando toca Lil Wayne Quando toca pra cima, hein senhorita Baby, mexe seu corpo e não para na pista Eu te toco no carro, hein girl, toca na pista Todos pagam pro meu estilo de som, hey, look love Elas brilham nos meus braços, sou o number one Eles tiram foto do meu lado, take it easy, man Eu tô agindo, tá ligado, ficou louca, hein A bondidão já me esperava, cantando a capa Cinco minutos pro show, aperto o play que eu rogo a cena Eu sou do gueto, substátil, puta, é de então Vamos, vamos pro som, não pode parar Hey ladies, hey fellas, tá todo mundo ligado, tá todo mundo ligado Hey ladies, hey fellas, então joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Então vamos que vamos, o som não pode parar Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima Então vamos que vamos, o som não pode parar Vem pra pista, nice girl Vem pra pista, bad girl Vem pra pista, babe, girl Come on, baby, let's go Vem pra pista, nice girl Vem pra pista, bad girl Vem pra pista, babe, girl Buddy, shake it, come on, girl Tô tipo lanchar na balada, baby, nice, slow Tô só ganhando as malvada, come on, let's go Meninas super poderosas gostam de causar Cão sacolada é minicef, tá arrasado A festa parece um fashion week, a pista vira um desfile A top model tá ligada, é gostar dos caras pink Quem bota fogo na casa, deixando a pista em brasas Leva massa o delirio, a gente dança e arrasa Meninas que tem o swing, quebrando sempre nos piques Quem dança, dança com o feeling, coração vai a mil Precisa dançar muito pra curtir o som Dança tipo Fett Joe, só é clean, então Alimbeck, 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 Alimbeck O calor já toma conta, tá na hora do bar B-E-B-I-D-A Este copo vai, este copo vai Traz o champanhe e o gelo, essa dança pra brindar Eu não sou Hollywood, mas sou o sucesso Se eu tocar na sua festa, já esgoto o ingresso Olha só essa música, vou dar um rolê nessas curvas Acaso eu me perdi, me procura no Google Então joga a mão pra cima Joga, joga a mão pra cima Então vamos que vamos, o som não pode parar Vem pra pista, nice girl Vem pra pista, bad girl Vem pra pista, baby Girl, come on baby Let's just go Vem pra pista, nice girl Vem pra pista, bad girl Vem pra pista, baby Girl, boy, she can't come on girl Hey ladies Girl Hey fellas Hey ladies Hey fellas Girl, come on baby Let's just go Hey ladies Girl Hey fellas Boy, she can't come on girl Yeah Yo, 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 yo Hell Oh, yeah Mitglida